E aí pessoal, beleza? Bom, teve atualização no game hoje e... Chegou o evento do Asparroba E teve bastante novidade nesse evento do Asparroba, cara A Konami, eu acho que ela tá querendo mudar aí A má fase que ela tá vindo aí dos eventos E ela trouxe bastante coisa boa nesse evento Ela escutou também aí os jogadores, tá? Então, vou tá falando aí sobre as coisas que ela fez de mudança aí no evento Sobre os drops que veio, que tem bastante gema, tá? Se você tava pensando em não querer fazer esse evento, faça Porque tá dando bastante gema E as cartas que veio também, tá? Então vamos lá, vamos começar aqui Deixa eu entrar aqui Esse evento, pra quem não participou ainda, é o seguinte Tem duas equipes, tá? Mago e dragão Essas equipes, elas vão mudar, tá? Se eu não me engano, são três dias que vai ficar Mago e Dragão E depois vai mudar pra não sei qual Se eu não me engano é isso, mas vai mudar, tá? Aí você escolhe uma equipe Você quer jogar com Mago ou você quer jogar com Dragão E aí o que acontece é o seguinte Você vai fazer a sua inscrição aqui no duelo E você vai entrar em uma equipe do Mago, tá? Aí se eu não me engano, vão ter acho que cinco players ou seis, não sei E vocês vão duelar contra uma outra equipe do Dragão E a sua equipe do Mago tem que fazer 40 mil pontos pra ganhar, tá? Quem fazer 40 mil pontos primeiro, ganha E com isso, depois que vocês ganhem Aí vai aparecer um ranking da sua equipe Se você for em primeiro, segundo, terceiro lugar Que daí vai ter uma pontuação sua E você vai ganhar essas caixinhas aqui, tá? Essas caixinhas de ouro ou essas caixinhas de prata E nelas vem drops, tá? Esses drops a gente pode estar olhando aqui Essas recompensas, tá? A gente pode estar conseguindo essa carta nova que veio Esse Asp Psíquico Que é se esse card na zona de monstros For oferecido como tributo Você pode escolher um card no campo Destrua-o, tá? Você tem que oferecer ele como tributo Pra estar destruindo, né? Alguma carta do seu oponente Reviver monstro revivido Também já está aqui Mestre de giga também é de eventos passados Uma carta nova aqui Esquadrão da pilhagem Goblin Quando esse card declara um ataque O seu adversário não pode ativar cards ou efeitos, tá? Então, quando ele declara um ataque Já é, meu oponente não pode ativar nada Se esse card atacar É colocado em posição de defesa Até o final da fase de batalha E a sua posição de batalha Não poderá ser alterada Até o final do seu próximo turno É, cara Você vai atacar Não vai deixar o seu oponente ativar nada Só que, porém A sua carta depois vai ficar em modo de defesa E no seu próximo turno vai ficar em defesa ainda Então, sei lá, né? Risibel, o ajustador de estrelas Um outro psíquico Quando esse card for invocado por uma vocação especial Você pode escolher um monstro no campo com a face para cima Aumente o nível dele em até três Até o final deste turno, tá? É, cara Isso aí Deve ter algum deck específico para essa carta O que mais que veio de novo? Só Só essas são três cartas, então? Que veio de novo aqui como recompensa das caixas Beleza E também temos aqui, ó Gemas, tá? Tá, assim Aqui são o drop da caixinha de ouro Então a caixinha de ouro dropa todas essas cartas E mais as gemas, tá? É legal porque eles tiraram o ouro que dropava Se eu não me engano tinha a chave do portão também que dropava Eles tiraram Então agora eles deixaram só gemas e cartas Na prata tá dropando também todas as cartas aqui E mais umas cartas normais Goblin da ganância Aí na pratinha tem, ó O ouro E a chave do portão Tá vendo? Então é legal, cara É... A Konami dividiu isso aqui, tá? Eu achei legal Porque... Com as caixinhas de ouro A gente tem mais chance De estar conseguindo gemas, tá? Isso aqui é bem legal Vamos ver o que mais que veio de novo aqui Recompensas cumulativas Aqui tá dando muita gema, tá? Pelas minhas contas Se eu fiz certo São 950 gemas, tá? Até você chegar no final aqui, ó Até aqui Até... 2 mil... 250 mil pontos É isso mesmo? É 250 mil pontos Você consegue aqui, ó 100 gemas, tá? E ela tá dando também o segundo ginzo Olha só 160 mil pontos A gente consegue o segundo ginzo, cara Então aí já vamos ter dois ginzo aí Não sei, cara Eu acho que não vai mudar muito O método, o ginzo, tá? Ter dois ginzo Acho que não vai mudar tanto a meta Mas legal, cara Legal Eu acho que ela deve soltar o terceiro ainda Porque esse aqui deve ser o último evento do Esparroba Eu acredito que Ela vai acabar soltando ele no portão Porque Quem ainda não joga o Yu-Gi-Oh E se interessar em jogar mais pra frente Não vai ter o Esparroba E ela vai acabar fazendo como ela fez com os outros personagens Soltou no portão Faz uma missão dele lá, entendeu? E você consegue desbloquear E eu acho que daí ela vai acabar colocando O ginzo Como recompensa De portão lá Quando for farmar o Esparroba Eu acho Porque quem for entrar Vamos supor Quem não tá jogando agora, hein Não joga o Yu-Gi-Oh Quem for Quer jogar, sei lá Meses depois Ele vai conseguir só um ginzo Que é o ginzo que vem no deck inicial do Esparroba Enquanto os outros aqui já estão Tá com dois Então eu acredito que ela deve soltar no portão E aí o pessoal vai conseguir ter três ginsos Eu acho que vai acabar fazendo isso E tem uma habilidade nova também Energia Cyber Amplificada Vamos dar uma olhada lá Nessa habilidade E as novidades também Que ela colocou, cara Bem legal Vamos ver então aqui Então isso aqui é sobre o evento Aqui também é sobre o evento Vamos ver aqui Aqui Ó Vamos clicar em detalhes Tá aqui, ó Vamos falar da habilidade A habilidade dele A gente ganha com 110 mil pontos, tá E ela faz o seguinte Quando um monstro equipar amplificador O ataque do monstro equipado será aumentado Além disso Além disso, o ataque do monstro equipado Será aumentado a cada turno Como isso facilmente fará o ataque de ginzo Ultrapassar 3 mil Use-o para obter uma quantidade considerável de pontos de avaliação de duelo Este card apenas pode equipar ginzo Enquanto este card estiver A equipar Os efeitos de cards de armadilha do controlador do monstro equipado Não são anulados pelo efeito do monstro equipado Ok, tá Então quando você equipa isso aqui no ginzo Você consegue usar as suas armadilhas E seu oponente não Quando este card é destruído ou removido do campo Destrua o monstro equipado Esta ativação e efeito não podem ser anulados por nenhum outro card Tá, cara A gente só consegue uma desse amplificador Recompensa subida de nível do Esparroba Ah, sei lá, cara Tem que ver aí como é que vai funcionar isso aí Ele deve dar mais Eu acho que não sei se ele dá só uma Ele deve dar mais dela Bom, agora vamos falar então sobre As novidades que a Konami trouxe Que ela atendeu aí O pedido dos jogadores, cara Fizemos as seguintes mudanças ao evento De acordo com os comentários e pedidos dos jogadores Isso é legal Tá atendendo aí aos jogadores Adição de bônus de entrada Agora os jogadores podem obter caixas de tesouros de ouro Três vezes por dia Quando um jogador entrar em uma equipe Legal a caixa de ouro, né Consegue gemas também Bem legal Adição de recompensas de vitória em equipe Ó, então isso aqui é bem legal Agora você pode Agora obter gemas três vezes ao dia Como recompensa por vitória em equipe Legal, cara Então ó, se a sua equipe ganhar três vezes Você vai ganhar a recompensa de gemas A primeira vitória são dez gemas A segunda vitória são quinze gemas E a terceira são vinte e cinco Então aqui totaliza cinquenta gemas Então são cinquenta gemas por dia Até o final do evento O evento vai acabar o dia dezoito Hoje é dia nove Hoje é dia nove e são dez dias de evento Nove dias de evento Dá uma quantia boa de gemas Ajuste o número de caixas de tesouros oferecidas Como recompensa aos jogadores Ajustando o número de caixas de tesouros de ouro prata Dadas como recompensa aos jogadores Para as caixas de tesouro de ouro Aparecem com mais frequência Tá Parece que eles fizeram um ajuste Para aparecer com mais frequência As caixas de ouro É isso, né Ajuste as condições de pareamento Do player versus player De acordo com os resultados Em duelos ranqueados E eventos player versus player Os jogadores serão pareados Com oponentes com nível de habilidade similar Isso aí é bem legal Porque quem tá começando a jogar agora Vai pegar O oponente que tá começando agora também Então fica com Um duelo equilibrado, né Claro, se a pessoa que tá começando agora também For For um Um pay to win Que já comprou todos os packs E Claro que ele vai ter vantagem Contra a outra pessoa que tá começando, né Mas o A ideia É Os dois ali que são do mesmo nível Ter o deck Do mesmo equilíbrio Legal, cara Legal Vai ter um duelo justo Ajuste de avaliação de duelo Os pontos obtidos com o bônus de uso Do tipo de facção Foram alterados de 50 para 300 Máximo 1.200 Os pontos que os jogadores Podem obter ao perderem um duelo Foram alterados de 1.000 para 500 Legal, cara É, mas ela fez bastante mudança no evento Adição de diferentes raridades de cards metalizados Cards prismáticos e brilhantes também aparecerão como recompensa Tá bom E adição de novas recompensas com ativas de pontos de evento A nova habilidade do Asparroba foi adicionada Tá Isso aí eu já acabei de ver lá Gostaria de conhecer os nossos jogadores pelos comentários Constantes Agradecemos muito a todos os comentários E continuaremos a melhorar o jogo com base neles Legal, cara Legal que ela já tem Deu o pedido dos jogadores Já deu pra ver Pelas gemas Ela tava vindo Com eventos dando 350 No máximo 500 gemas Nesse evento ela já deu 950 gemas Então Você já vê que ela escutou mesmo os jogadores Tomara que ela continue assim Que ela não faça só isso nesse evento Tomara que os próximos eventos que for vir Que ela também continue desse jeito Dando mais gemas E trazendo cartas boas pra drop E essas coisas, cara Que ela tá fazendo aí De tá Balanceando os duelos Isso aí é bem legal Bem legal Mas é isso aí, pessoal O vídeo é esse aí Sobre o evento do Aspa Arroba Não tenho muito o que falar Em relação a deck Você vai montar o seu deck E vai duelar com o pessoal lá Eu acredito que você pode Jogar com qualquer um deck, tá Porque hoje Quando eu tava jogando um pouco Eu peguei Silvestre E peguei também o deck Aromage Tá Então é isso, então O evento é esse Gostei bastante do evento Bora curtir esse evento Bora farmar gemas Porque tá fácil conseguir gemas Não tá difícil, não Mas é isso aí, então Eu espero que vocês tenham gostado Desse vídeo Lembrando aí Se você não é inscrito no canal Se inscreve E também não esquece De estar deixando o seu like Nesse vídeo Beleza Falou, pessoal Valeu Tchau Tchau Tchau